Neste domingo, 1º de outubro, ocorre a nível nacional as eleições do Conselho Tutelar. Para Alto Garças vão ser eleitos 5 conselheiros, a gente tem 5 vagas, serão os mais bem votados, tem os critérios de desempate também. Vão ser 6 urnas na escola Carlos Couto, escola municipal, que é a antiga Oscar Soares. Então é uma escola bem centralizada, a gente está lá para ter bastante funcionário, para atender toda a população e ter agilidade no dia. Bom, secretária, e como que vai funcionar a questão de votação? Eu sou de outro município, eu posso votar aqui ou justificar? Como que é? Não, os títulos de outro município não estão no nosso caderno eleitoral. O nosso caderno eleitoral é dos títulos somente de Alto Garças, que foi uma lista encaminhada pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Então quem tem título de outro município não precisa comparecer aqui em Alto Garças, nem para justificar voto. Bom, secretária, outro ponto importante é falar desta fiscalização. já que é um processo de escolha todo regido aí na Constituição Federal. E isso é um processo nacional, ele é fiscalizado pelo Ministério Público e realizado pelo CMDCA Municipal. O Ministério Público vai estar lá o dia inteiro acompanhando, vai acompanhar também a apuração dos votos. E como que vai funcionar a questão de horários de votação? O horário é o horário de Mato Grosso, das 8 da manhã até as 17 da tarde, sem intervalo para o almoço. O importante é a gente destacar a população participar desse processo de escolha. É muito importante ao momento certo da população ir lá e escolher os seus representantes para o direito das nossas crianças, nossos adolescentes, do nosso município. Bom, secretária, é importante a gente falar também de proibições ali do dia, como que vai funcionar. Tem várias proibições, assim como as eleições municipais, estaduais. Não pode ser feito boca de urna, não pode fazer transporte de eleitores, pode ir com manifestações silenciosas, um adesivo, alguma representação do candidato, mas não pode ficar lá na porta pedindo voto. O Ministério Público está lá para acompanhar, as denúncias podem ser feitas lá no local também, com a equipe do CMDCA e do Ministério Público, que vai estar apurando todos os fatos. E o processo de escolha, a pessoa deve escolher apenas um candidato. Isso, é apenas um candidato, então nós vamos ter a lista com os 12 candidatos, vai ter o nome, a foto e o número, então a pessoa só pode escolher um. Se escolher mais de um, fazer o X em cima, vai ser anulado o voto. Enquanto a contação de votos, a apuração, como que vai funcionar? A apuração vai ser feita aqui no Salão da Melhoridade, assim que encerrar lá, a gente desce para cá com o Ministério Público, fazendo todo o transporte das urnas, aí já tem uma equipe preparada para fazer essa contagem.